O Senhor diz, meu filho, eu nunca te esqueci, para te fiz promessa. Todas irão cumprir, mesmo que as circunstâncias venham dizer que não, Seu nome escrito está em minhas mãos. Eu sei que o inimigo tenta lhe entristecer, dizendo onde está as promessas do teu Deus. Eu te digo, filho meu, sou fiel e vou cumprir, o possível e o impossível faço acontecer. Somente creia, eu fiz promessa e vou cumprir, se disse vou salvar, espere, pois vai se cumprir. Se disse vou curar, receba sua cura já, é tempo de restauração, receba teu milagre já. Eu fiz promessa e vou cumprir, se disse vou salvar, espere, pois vai se cumprir. Se disse vou curar, receba sua cura já, é tempo de restauração, receba teu milagre já. Eu sei que o inimigo tenta lhe entristecer, dizendo onde está as promessas do seu Deus. Eu te digo, filho meu, sou fiel e vou cumprir, o possível e o impossível faço acontecer. Eu fiz promessa e vou cumprir, se disse vou salvar, espere, pois vai se cumprir. Se disse vou curar, se disse vou curar, receba sua cura já, é tempo de restauração, receba teu milagre já. Eu fiz promessa e vou cumprir, se disse vou curar, receba sua cura já, é tempo de restauração, receba teu milagre já. Receba seu milagre já, é tempo de restauração, receba seu milagre já, é tempo de restauração. Receba seu milagre já, é tempo de restauração, receba sua cura já. O Senhor diz meu filho, eu nunca te esqueci. Amém.